Senhor Breeze, boa noite, obrigado pelo message. Como os senhores imaginam que teria sido a última turnê que o Michael Jackson iria fazer se não tivesse morrido? Baseado no ensaio. Cara, ele falou que iria fazer 40 shows. Certo. 40 shows no O2, ali de Londres. Mas eu, particularmente, pela demanda de público, eu acho que ele conseguiria fazer. Porque é Michael Jackson, né, cara? Sim. Pelo estado de saúde dele, já naquele documentário que chama... Meu Deus, como é o nome? Michael, né? Acho que é Michael. Michael, Michael. Cara, já dava a ver que tinha alguma coisa errada ali, fisicamente falando. Agora, a demanda de público daria para 40 shows? Daria. Como se fosse assim, na Inglaterra, ela era gigante, gigante, gigante. Paulo, você acha que aqui no Brasil, o Michael Jackson conseguiria fazer 40 shows em estádio? Não. Não, né? Não, não. Ele ia conseguir fazer uns seis, cinco, seis estádios. É aquela época. É aquela época. Menos que o Coldplay? Menos que o Coldplay. Eu acho que... Porque essa história dos shows, ele se voltou aquecido, né, cara? Quando você viu uma banda fazer tantos shows como aconteceu com Coldplay, nunca na história. O Roger Waters, se eu não me engano, tinha feito nove shows em Buenos Aires. Sim. Ramones tinha feito onze shows. E parece que o Coldplay... E o Coldplay fez treze. Porque o Solestéreo tinha um record. Creo que o Solestéreo tem um record. Quem não conhece do Solestéreo, uma banda fantástica argentina, que é o vocalista Gustavo Cerati Borreau. E por isso que eles não continuaram. Mas é isso aí, senhor Brice. Obrigado.